Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. As emendas impositivas. Escuta aí uns rumores por aí, gente, de pessoas que dizem ainda que isso não vai ser, a gente não vai conquistar isso, gente, que isso não vai ser feito pelo Poder Executivo, essa obrigação aí, né? Então eu quero dar aqui sim o meu voto, o meu crédito de confiança, que isso sejam apenas voados boca fora de quem ainda desacredita, né, dessa lei federal e que vá ser, sim, uma grande, uma grande melhoria para a nossa cidade, onde cada vereador aqui pode investir de maneira, da maneira que bem quisesse a sua parte, né, a metade da sua parte, vamos dizer assim, né, e a outra metade para a saúde, para a ambulância. Eu não admito, no meu corpo, não me passa pela cabeça outra coisa a não ser, havendo, uma duvida habilitação e cumprimento do regramento para receber esses valores, eu não me passa pela cabeça outra situação a não ser o efetivo, a efetiva realização daquilo que foi botado e aprovado aqui como resultado. Essa semana eu fiz uma digação para a nossa assessora jurídica, dizendo que ela faça o parecer com relação à obrigatoriedade do cumprimento por parte do Poder Executivo dessas emendas. Pela experiência que eu tenho com a emenda federal, no momento que ela é empenhada no orçamento geral da União, ela obrigatoriamente não tem que ser parte. da mesma forma eu entendo no município, mas eu solicitei só para colaborar com a senhora e dizer que eu estou pedindo que talvez até esse parecer possa ser usado por todos os vereadores no sentido de demonstrar às instituições que foram agraciadas ou foram recebendo que existe realmente a efetiva obrigatoriedade, salvo o melhor juízo.